Teve lance na Soccer X, recebo aqui Túlio Maravilha, o ídolo maior do clube alvinegro, todo mundo ali dessa vez torcendo pelo clube que não conseguiu chegar ao título e todo mundo sentindo falta, Túlio. O que aconteceu com o Botafogo? Pois é, já é o segundo ano consecutivo que o Botafogo chega brigando ali nas rodadas finais com chance de ser campeão brasileiro, com chance de chegar a Libertadores e de uma hora para outra o time dá um apagão, começa a perder, começa a perder e aí não tem como mais recuperar, ficar dependendo dos outros já fica mais difícil. Mas a gente tem que procurar uma solução o mais rápido possível e com a eleição do Maurício Assunção agora, ele vai ter oportunidade em 2012 de dar uma reformulada no quadro do futebol profissional do Botafogo para que os jogadores possam fazer um trabalho de repente emocional porque é tanta pressão, são mais de 16 anos que o clube não tem um título nacional. Você acha que é isso que está pesando o Botafogo? Vai no quase e não acontece, esse ano todo mundo estava acreditando e ainda há chance de uma vaga para a Libertadores, mas é esse o fator emocional que está pesando? Eu acho que é um dos fatores principais, esse controle emocional, os jogadores se concentrarem, focar mesmo naquilo que eles querem, jogos considerados fáceis, deixaram escapar pontos preciosos que hoje estão fazendo falta. Então isso tudo acarreta no conjunto, não é um ou outro jogador, é um conjunto que não teve aquela harmonia, que não teve aquele comprometimento nos jogos decisivos para conquistar as vitórias e dar tanta alegria a essa imensa torcida alvinegra. Eu acho que isso é que foi um dos fatores primordiais que o Botafogo não conseguiu chegar aí à final. Túlio não está mais em campo, não pode entrar mais ali para defender o Botafogo. No campeonato você vai voltar, é claro que você vai voltar para fazer o milésimo gol, não? Com certeza, ainda sou atleta profissional, estou jogando um bom sucesso, mas meu contrato vai até 31 de dezembro de 2011 e estou à disposição aí da diretoria do Botafogo para, se eles quiserem, o meu retorno para o ano que vem, não só para encerrar a carreira, não só também para fazer o milésimo gol, que é um sonho meu, acho que da torcida toda, da alvinegra, da diretoria, mas também de uma forma ou de outra ajudar a equipe profissional, tanto dentro quanto fora de campo. Acho que a minha presença ali no clube, no dia a dia, pode acrescentar um algo mais e que eu possa colher frutos no futuro. Obrigada, Túlio, sua presença aqui. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.